All For One é sem dúvida um dos menores vilões que eu já vi nos animes, principalmente em My Hero Academia, que provavelmente o cara tem de tudo pra ser vilão, né, até a aparência em si e os ataques, né, bom, e o nível de força, é só isso, fui.